O cara mais chato do Brasil, que eu amo. Olha lá. Oi! O cara parece que tá com o nariz de trinquedo. Você tá bem? Você tá bom? Você tá fazendo o que, Carto? O ar de bala! O cara tá louco, o ar de bala! Cara, é uma das coisas... Eu te amo! Você não me ama, mas eu te amo! Como é que eu te amo? O amor puro e verdadeiro. É uma das coisas mais surreais da minha vida. Tão indo pra fazenda, Júlio. Tá levando o ar de bala. Pera! Cadê o prêmio? Prêmio, eu te amo! Por que o ar de bala tá dirigindo um carrinho de hot dog? Eu não tô entendendo isso até agora. Isso, a realidade do ar de bala, ninguém mostrou ainda. Mostra aí, Carto louco. Faz o correspondente do Foi Mal. Mostra o carro do ar de bala. Aqui, ó. Carro do ar de bala, aqui. Ô, moça, manda um beijo pro Maurício Meirelles. Moça, manda um beijo pro Maurício! Para alguém na rua. Para o carro e para alguém na rua. Para alguém na rua. Para alguém na rua. Para alguém na rua pra participar do Foi Mal. Vamos ver se as pessoas conhecem a de bala no Pará. Vamos lá. A gente vai fazer a prova. A de bala falou que todo mundo conhece ele em Belém. Vamos ver se conhece realmente. Vamos ver. Ó lá, ó lá, ó lá. Meu Deus! Você conhece o ad bala? O pneu dos paraenses sobre a de bala. Tô bem, tudo certo, meu jogador? Fala pra mim. Vocês conhecem a de bala? Conheço, o jogador da assi. Aê! Ai! Vala lá! Não conhece a de bala? Não conhece. Tá! Tô quietinho. A de bala, ele é muito mais ninguém aqui. Encerra a matéria, Cartolouco. Encerra a matéria. Aqui para o Foi Mal, diretamente de Belém do Pará, a terra onde a de bala não é ninguém. Um beijo Gêmeo, gêmeo Por que inferno ele tá com a de bala no pará Não entendemos, ainda não entendemos